Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver vai melhorar, né? Bom, busca aí dessa melhora, vamos ver aí arquivos estáticos, né? Então aí uma basezinha pra gente começar aí a criar nossas páginas, né? Então, vamos primeiro na configuração aqui. Como o parâmetro, né? Então a gente tem algumas opções pra gente passar pra ele. E uma delas é static folder, pra gente estar assumindo aonde que vai ser a pasta estática. Caso a gente faça isso, quer dizer que a própria pasta é a pasta estática. Bom, eu não recomendo, né? A ideia é que a gente consiga se separar por pastas, né? Principalmente arquivos estáticos. Que a ideia aqui vai ser trabalhar com CSS, JavaScript, enfim. E outros arquivos, né? Fontes, enfim, etc. Então, static. Ou public, né? Como alguns frameworks gostam de estar utilizando, né? Então, o primeiro arquivo aqui vai ser um HTML. Então, aqui essa base a gente vai estar utilizando aí pra gente fazer requisições, beleza? Uma coisa muito simples, bem simples mesmo. Arquivos estáticos. Então, ó. Criar um formulário aqui. Post. HTTP. Dois pontos. Barra, barra. 127.0. 0.1. Porta 5000. Barra, add. Bom, a ideia aqui, na verdade, nem é criar o formulário, não, né? Então... Nome. Nome. Placeholder. Delete o nome. Um br aqui. E um button. Enviar. Então, beleza. Vamos executar aqui. Então, static. Aqui já estava um exemplo, né? Local. Ó. 37.5 mil. Se não botar pra executar, não vai, né? Então, aqui, beleza. Barra, static. Barra, index. Tá. Então, vamos mudar aqui a pasta. Colocar aqui, por exemplo, public. Vai atualizar. Então, mesmo se eu atualizar aqui, vai dar erro, porque não existe a static index, né? Mas, digitar public index. Obviamente, não vai acontecer nada, porque... Aqui eu terei que renomear. Public. Shift F6. Eu esqueci o atalho. Então, public. Beleza. Então, tá. Vamos colocar aqui um H1. Então, um exemplo aí de arquivo estático. Arquivos. Beleza. Então, aqui, a gente vai criar um CSS bem... Tranquilinho, né? Style.css. Que não é o foco de criar site. Então, não deve ter a lib. Então... TextOnline.center.color.purple Não. Se eu colocar aqui... Linkstyle.css. Então, ele tem que funcionar. Então, um H1 com as definições que a gente deu. Então, basicamente, aqui, você poderia até colocar um projeto Angular. Enfim. Para rodar nessa URL básica, né? Mas aí, talvez, por um ângulo, seria melhor template, né? Não... Não arquivo estático. Poderia ser fotos, enfim. O que você queira ir, né? De melhor. O detalhe é que a gente não precisa estar utilizando nenhuma rota. Você pode ter percebido que a gente não criou nenhuma rota. Bom, é isso, deve. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.